Música Estado Timor-Leste e a possibilidade de bot bancarota também a gobernação cada time na Lima lá em vez de orçamento geral do Estado para o setor produtivo e arrailaran mas bem a maioria ouçam iracne para o consumo no salário e vencimento Quando o setor produtivo, o setor de infraestrutura é importante, porto, aeroporto usam o emprestimo, controla a rocinação então essa é a possibilidade de ser bancarota a fundação é bem forte agora é o que está enredendo para o Fulminarai e em 2019 o Fulminarai está em torno de 20 bilhões agora em vez de aumentar está em torno de 17 bilhões é um indicador negativo para a economia então o que está no Brasil usar oарт usar o matrices não é o jeito usar o clique eu sei, estou a tidak se eu richtig e as pessoas elas podem conseguir as lixias oК a pensão vitalícia, a pensão do Partido Político, a bola, a carreta, a salário sem limitação. Isso não é isso. Depois, se você abrir a roupa, você não vai importar a roupa indonesia. A roupa indústria é o Timor. Se você abrir a roupa, você não vai importar a roupa indonesia. Não é isso. O economista Pedro Siménez declara, que a parlamento nacional discute no aprovo o orçamento geral do Estado. O montante bot, mas o governo continua deve-se. Tua idade de vez em em acessar os e-pazes no Ministério de Finanças, tem na região de Rua Rua Nulo. O governo temor-leste deve-se. O Banco Mundial, o Zé Ca, não foi em selo de Rua 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 Rua. Tui relatório Rússi Ministério de Finanças e Retina Rio Rua, Ruanulo Resinrua, Fundo Minarai, Romontante Bilhão e da Ponto Nen, Lacon, no Tui Restimação, Banco Mundial, Fundo Refere e Onarisco. Da Urauné, Fundo Petrolífero e Mercado Financeiro Internacional, Romontante Bilhão, Sanulo Resin, Ritulio. Gasparinha de Souza, Tito Silva, D.M.